Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Hoje a gente veio aqui pra, junto com a família toda, né? Dar o nosso feliz ano novo pra vocês, nossa despedida Esse despedido desse ano, 2020 foi um ano difícil pra muita gente, né? Um ano de muita dor, ninguém imaginaria, né? Que haveria tantas percas, muita gente chorando nesse ano, muita gente triste Foi um ano que marcou, né? Mas você tá aqui, né? Se você tá aqui, é porque Deus foi contigo e te guardou E Ele sabe o que é melhor pra nós, né? Então eu quero desejar pra vocês um feliz ano novo Tô aqui com a Vanessa, minha esposa Feliz ano novo A Samara, hoje o quinteto tá formado Samara, lá atrás Dá uma saudação pessoal, Samara Feliz ano novo, galera Natan E aí pessoal, feliz ano novo E Jesser Feliz ano novo Tá? Um grande abraço pra todos vocês Que o Papai do Céu abençoe Tá? Que vocês possam ter um ano de sucesso e felicidade Tá bom? Que tudo possa correr muito bem É o voto, né? Vamos dizer assim, da família É o pulo do gato na construção Tá? A gente tá em viagem também com a família Pra passar o ano E eu espero que... A gente pede a Deus que corra tudo bem Tá? E em breve, né? Em breve, daqui a pouquinho A gente tá rompendo o ano aí 2021 E que 2021 Venha quente Porque a gente tá fervendo Tá bom, pessoal? Fica com Deus Um grande abraço Felicidade pra vocês Obrigado Por tudo que vocês nos deram esse ano É... Foi um ano muito bacana Vocês mantiveram por mais um ano O canal Pulo do Gato Como o maior canal da construção da América Latina E nós somos gratos É... Nós somos gratos a esse carinho A essa admiração Nós somos gratos a essa interação Tá? E que Deus abençoe todos vocês É o nosso... Nossos votos Tá? Que o Papai do Céu possa guardar vocês Possa manter vocês saudáveis Tá? E que nós possamos fazer muita construção E muita obra em 2021 E lembrando que daqui a 20 dias Né? A gente vai ter a nossa fábrica de permeabilizantes Primeira fábrica do Pulo do Gato Se Deus quiser Eu digo a primeira Porque eu tenho pretensões de abrir outras A gente tem projeto Inclusive pra abrir uma concreteira Tá? Aqui o negócio não para Aqui vocês sabem como é que é, né? A gente não nasceu pra ficar parado Tá bom, pessoal? Fica com Deus Um abraço da minha família A todos pra vocês Obrigado por tudo Tamo junto, hein?